Preste bem atenção nesse caso, caro amigo telespectador, ouvinte da Cultura FM, internauta das plataformas digitais. Preste bem atenção nesse caso. Poderia, ah não, não poderia ser pulseira de prata não, tem que ser TVC na rua mesmo. Tem que ser TVC na rua. O TVC na rua de hoje vai falar de dois problemas, tá? O primeiro, queridão, é sujeira sendo descartado de forma errada. Ou seja, o polvo porco. Isso, o polvo porco. Sabe quem é o polvo porco? O polvo porco é aquele que não limpa a frente de casa e quando limpa, pega o matagal, a sujeira e joga lá na casa do vizinho. Ai. Você acha que a gente não tá vendo você fazer essa barbara não, né? Você acha literalmente que a gente não tá vendo quanto que tu é porco. O segundo problema é o cabra folgado. É o cabra sem noção. Né? É a pessoa sem noção. Veja bem. Quem mandou pra nós a reclamação hoje do TVC na rua foi o meu amigo Marcel. Isso. Atenção os moradores da viela de Bizaguer no Jardim Cangalha. Isso. Atrás da igreja. É, atrás da igreja aí, ó. Passa aí, tá aí. Atrás da igreja. O Marcel falou assim, Israel, eu tô fazendo uma obra aqui, uma limpeza no meu terreno e contratei uma caçamba pra jogar os meus resíduos. Eu estou pagando. Eu, eu, eu. Tô pagando, Israel. E veja só o que que aconteceu. Uma pessoa que ele não conseguiu identificar, cara de pau, cara de pau, foi lá e jogou esses resíduos na porta da casa dele e jogou também na caçamba. Olha, olha a situação, gente. Rapaz! Olha a situação que ficou à porta da residência do Marcel. Vê se pode uma coisa dessa. Enche a tela, diretor. Não, a outra foto. A outra. A outra foto. Gente, o que que tá acontecendo? Será que a pessoa confundiu com aquele projeto da prefeitura que tava distribuindo caçambas no bairro para ser depositados em Túlios? Não, né? Porque quando assim a caçamba vem escrito prefeitura. Tá lá, ó, adesivado, que é uma caçamba de uma empresa particular que cobra por esse serviço. E aí o folgadão foi lá e jogou. O que que é isso aí, Ricardo? Me ajuda aí. É uma cama. É uma cama. Aí tem um sofá. Tem um matagal queimado. Hã? Espelho? Onde tá vendo? Ah, armação do espelho. Jesus amado, rapaz. Que situação. Que situação. O pior de tudo, Marcel, o pior de tudo, é que não tem pra quem a gente reclamar. Pra quem a gente vai reclamar? Quem a gente vai penalizar? Quem a gente vai cobrar uma ação? Tem que falar aqui, ó. Falar no programa. E falar que tem um porco que mora aí no bairro. Adjacências. Tem todos os moradores da Viela Dib, atrás da igreja. Pessoas do bem, trabalhadoras. Várias pessoas que moram na Viela Dib e Zaguir. Pessoas do bem, trabalhadoras, que eu admiro muito. As pessoas que moram na região, atrás da igreja. Mas, entre eles, ou na adjacência, tem um porco folgado. Um porco folgado. Olha aí. Já pensou? Você vai chegar na sua cara e tá lá. Fala, olha aí. Olha aqui. Gente do céu. O que está acontecendo? Diz pra mim, querido God. Diz pra mim, o que está acontecendo? Gente do céu. Marcel, meu amigo. Obrigado por você ter mandado pra nós. A gente mostra aqui, né? Quem sabe a pessoa tem vergonha na cara e não faça mais isso. Pelo amor de Deus. Que coisa, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.